Olá meus irmãos, que a paz e o xalá esteja com todos vocês, sou o Pai Lão das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. Hoje a gente está num local muito importante, que é tirar o chapéu. Ó, aqui, essa é a primeira igrejinha, a gente está no Porto do Tinguçu. Aqui essa é a primeira capela que foi feita para Nossa Senhora Aparecida. Acharam a imagem aqui próximo, aqui atrás dessa capela, está aqui nesse altar principal, atrás tem um rio, e foi no rio que foi achado. E essa capela foi montada nas margens de onde foi achado. E para quem não sabe, a imagem de Nossa Senhora Aparecida não era negra, ela é de madeira, madeira apodrecida, segundo a história, os pescadores, três pescadores acharam o corpo e depois acharam a cabeça. E aí, foi assim que surgiu a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Essa imagem que foi achada por pescadores, por povo ribeirinho, por povo sertanejo, que os negros escravizados tiveram muita fé e a tornaram negra, secretizada com Nossa Mãe Oxum, aqui ó, de muita fé. Cada uma dessa aqui é uma medalhinha, uma arrumaria que eu já fiz para cá. Uma energia maravilhosa essa igreja, uma energia de muita fé. Aqui é onde houve os milagres das velas e é um lugar maravilhoso. A questão é, nós temos que lembrar, uma santa que veio para salvar o povo oprimido do nosso país, o povo escravizado, a Senhora da Liberdade, e foi nesse local aqui. Deixa eu dar um panorama para vocês. Tá? Isso aqui ó, na capelinha, no porto do Tinguçu. Que Nossa Senhora abençoe a todos vocês. Essa é uma pílula muito especial, feita aqui ó, no local onde foi achada a imagem. Não aqui, né? Não no rio. O rio está aqui atrás. Mas nas margens, onde foi trazida pela primeira vez a imagem. Não é essa a imagem que está aqui. Essa aqui é só uma representação. A imagem mesmo fica na Basílica e ela quase não é mostrada. Só em duas, três ocasiões. No dia 12 ela estará lá, apesar da Basílica estar fechada por causa do Covid. E é todo mundo de máscara. É isso. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos vocês. Se você quiser saber mais sobre essa grande fé, a grande Nossa Senhora Aparecida, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais.